Aê, tá gostado Já disse, meu amor Não me deixou só Desde pequeno eu ouvi ela falar Meu filho estou e falo de esse informar Já disse, meu amor No contrário da minha mãe E pergunto pra se o que é melhor Que agora que eu sei do que eu vou lhe dar Não tem nada no mundo melhor do que barriar Dezoito anos, não queria nem saber Só beber um chifarriar Eu vou descendo uma caixa de ouro de parfum de semana Fazer o que? Beber um chifarriar E minha voz todo o tempo me brigar Eu tava na joelha, não dava pra escutar A louva foi estourado Votou estourado Votou estourado É mulherada, eu tô na cara Votou estourado Votou estourado Votou estourado E meu amor Ocupado Dezo, não vai acelerar Segura Quem me cria foi Quem me cria foi de alta Ela não me deixou só Pequeno eu volvi ela falar Meu filho esforço para um dia se vão achar Se é o meu novo contrário, tá de amor Meu filho, faço o que é melhor Escute agora pra você do que eu vou lhe dar Eu tenho a nova, tudo melhor que me barriar Dezoito anos, não queria nem saber Só beber um chifarriar E quando eu choro, logo eu vou ter pra adorar Eu vou dançar no lugar, chá de ouro de parfum de semana Fazer o que? Beber um chifarriar E minha amor Dezoito anos, não dá pra lá E elas não dava pra escutar Alô Votou estourado Canto o que? Votou estourado Dezoito anos, não vai acelerar Votou estourado Votou estourado Votou estourado Votou estourado Votou estourado Iratess